Fala galera, quem fala? É o Lucas, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e vamos só, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo dos meus materiais escolar de 2019, né? É, que, é, hoje é segunda-feira, o meu, o vídeo vai tá saindo numa terça-feira, é, hoje, é, amanhã, tipo, pera, uma moto passou aqui, o... Esse vídeo vai tá saindo, primeiro, depois vai sair, um vídeo de Free Fire, e outro, é, um vídeo é, como eu edito meus vídeos, aí, então, bora pro vídeo. Então galera, aqui, começando, né, com a minha mochila, ela é preta, então não tem como, é, na verdade, então não sei se tá dando, é, pra vocês verem direito, ó, minha mochila, aí agora, deixa eu apoiar aqui, E aí, que aí você, eu vou mostrar tudo que tem dentro dela, ó, meus lápis, depois eu mostro, ó. Eu não fiz um vídeo comprando, que eu não, é, é, foi, tava muito, muito cheio, então não deu pra gravar, não deu mesmo. É, e eu tava sem o meu celular também, pra gravar, ó, pera, aqui dentro, tem, o meu atlas, Meu atlas, aí também tem, meu caderninho aqui, eu também tenho outros dois, pra, pra mostrar pra vocês, ó. Aqui tá escrito, quarto ano, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá escrito, quarto ano. Ai, porque eu tô no, pera, eu tô no quinto agora, e esse caderno aqui é do quarto, ó, esse caderno aqui, ó, tem folha rasgada, então eu não vou mais usar ele, ó. Na verdade, eu posso até usar, ó, tem folha aqui, ó. Eu só preciso arrancar essa folha, que é aqui, ó. Só que esse caderno aqui, era de música, ó. Tem todo, tem um monte de nota de música aqui, e eu não vou mais fazer música. Então, eu acho que eu vou usar ele só que pra outra coisa. Também tem o meu dicionário. Bom, galera, aqui, ó, como eu falei, é, pera, pera um pouquinho aqui, que eu tinha um negócio me atrapalhando. Tem esse daqui, ó, esse daqui tá escrito, é, segundo ano, segundo ano. Eu uso esse dicionário aqui. Vocês podem ver que ele tá todo sujo aqui, ó. Mas ainda tem condições pra usar, ó. Tem até minha carteirinha aqui, de, da minha escola. É, ó, do Aurelio. Dicionário de português. Agora, outro dicionário que eu tenho é esse dicionário aqui. É de inglês. Português, português e inglês. Ó. Não sei de que marca é. Eu sempre comprei do Aurelio. Eu sempre usei, é, o... Só português. Então, esse daqui eu comprei hoje. Como eu falei, não deu pra gravar. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui é o menor de todos, ó. O Aurelio passa dele. Esse daqui passa dele. Ó, mas esse daqui é o de espanhol. Ó, espanhol. Tá escrito aqui, ó. Dicionário espanhol. Espanhol, português, português, espanhol. Porque... Aí, aqui tem umas palavrinhas aqui, espanhol, escrita. Aqui. Porque esse daqui vai ser o meu ano que eu vou começar a fazer espanhol, né, na minha escola. É. Deixa eu ver. Tem esses dicionários aqui. Vamos ver se tem outra coisa aqui. O Atlas. O caderno aqui. O caderninho. E os meus dicionários. Vou guardar aqui na minha mochila. A minha mochila, ela serve para viajar e para escola. Ó, vocês podem ver que ela tem aqui. Se você virar ela, ela tem um zíper aqui, ó. Você vira e abre, tem uma alcinha, ó. Para você colocar também nas costas, se você quiser. Aí, aqui é para não pegar a rodinha no chão. Dois. 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 Então eu vou deixar no lugar Eu fui gravar esse vídeo aqui E aí E aí Eu peguei lá só as coisas Mas vou deixar no lugar de volta O caderno do Mario O caderninho do Mario aqui O das modas coloca aqui O caderninho de lá Aí Agora vem o meu estudo Esse meu estudo aqui Da Samsung Parece de óculos, ó Todo mundo fala que é de óculos, mas não é Eu ganhei ele A minha escola faz uma competição Todo ano De jogos, né É Você Ela chama quatro pessoas Tipo, eu tô no quinto Ela chama quatro pessoas dos dois Não, pera Como é que eu posso explicar Ela chama Duas pessoas Do quinto ano A E duas Pessoas Do quinto ano B E aí Eles vão As duas pessoas do quinto ano A Vão, é tipo Competir Competir Nos jogos E Os outros dois vão competir E eu fui Nesse No terceiro ano E aí eu joguei contra Uma menina da minha sala Eu fui escolhido, né Acho que tinha uns Sei lá Vinte e dois alunos E aí Só eu e ela Fomos escolhidos Aí eu batalhei Aí eu joguei contra ela E Ganhei Aí eu fui pra final Aí na final Eu joguei contra uma outra menina Lá do Do terceiro ano A Eu era do terceiro ano B Fui Jogar com uma menina lá do terceiro ano A E aí Eu Ganhei, né Esse estojo aqui Da Samsung Tem outra competição também Que eles fazem Com quatro times De cores diferentes Aí quem fizer mais pontos Nas provas Ganha Medalha Tem medalha lá E eu ganhei esse estojo No dia que começou As Olimpíadas, né Que chama E agora Eu vou mostrar o que que tem No meu estojo Tem esse Compass, ó Tem também A minha caneta Do Barcelona Eu Eu uso ela sempre Porque o meu primo Que me deu E Ele Quando ele foi pra Barcelona Ele foi pra Barcelona Direto na loja oficial E Comprou essa caneta Pra mim E me deu Então eu sempre uso ela Eu gosto Além de ter Deixa eu ver quantas cores Uma Duas Três Quatro Cinco Seis cores Eu gosto muito dela Também tem outra caneta aqui Que eu sempre vou usar É Até ela De tinta, né É Uma caneta de monstrinho, ó Que o meu Amigo Me deu Ele Comprou um lápis Amigo dele E recebeu Eu e mais um Que é Que somos amigos dele Desde que a gente começou O ano Aí também tem Esse lápis Da Fisk, ó Que minha escola deu No ano passado Aí tem Minha lapiseira E meus Grafites Ó Lapiseira Grafite Pera Deixa eu Vou tentar Focar aqui, ó O corpo Que o Aí também tem Minhas borrachas Ó Minhas Borrachas Acho que tem mais Então galera Achei aqui A borracha Ó Tava nesse Ó Numa estoja aqui Ele também É do Corinthians, ó Esse daqui eu tenho Desde o Primeiro ano Que uma amiga Me deu de aniversário Né Ó Aí tem Essas Borrachas Aqui, ó Essa de golfinho Essa daqui E essa branca Aqui, ó Essas três Aí Essa daqui Eu deixo Aqui Por isso que Eu não tava junto Com elas, ó Eu deixo não Com um negócio Assim, ó Aqui, vocês podem ver Que tem minha marca-texto Minhas canetas Tem outra caneta Aqui pra mostrar Pra vocês Ó A caneta que apaga Também tem meu Branquinho Ó Meu branquinho E acho Não Aí Como eu mostrei Aí aqui Como eu mostrei Tem a minha marca-texto Aqui As minhas duas canetas Ó Pera, deixa eu ver Vou pegar aqui Aqui Eu vou deixar Assim, ó Vou colocar Aqui Eita A moto passou Eu vou Deixar vocês Arrumadinho Peraí Pronto, gente Arrumei vocês Tá mais claro Ó Deixa eu ver O que que falta Também, ó Minha tesoura Ó Que eu uso Ela desde o primeiro ano Também A minha cola A minha régua Que eu uso Desde o primeiro ano Também Que foi do meu aniversário Ó A régua de Formas Eita Régua de formas Deixa eu ver O que tem mais Eu vou Lá buscar E já volto Ah, gente Eu tinha esquecido Aqui também, ó Eita, só Deixa eu ver O que eu choquei aqui Acho que tem uma caneta velha Ó Eu comprei aqui Na verdade Minha mãe comprou Uma Um lápis Da Faber-Castell Que vem É com Doze cores E mais Três lápis É Com duas cores Com Seis tons De pele Né Aqui tá escrito É Seis tons De peles É Seis tons De peles Aí Tem Nesses tons De peles Nesses tons De peles Tem Entre O mais Escurinho E o mais Clarinho Vai variando Aí Aí tem Aqui, ó Meus lápis E também Tem Outra coisa Que eu tinha Esquecido Minhas canetinhas Eu vou pedir Esse estojo A minha mãe tava querendo Que eu compre outro Mas esse estojo Tá em boas condições Ainda É Só tem um rasguinho Aqui Tinha um rasgão Aqui do lado Só que minha avó Costurou Aí eu disse pra ela Costurar ela Deixa eu ficar com esse estojo Ó Minhas canetinhas Atrás do estojo Guardo É Eu acho que é só isso, né Meu apontador Ó Meu apontador Tá todo arregaçado Mas Também é do Corinthians Ó Tudo que vocês Eu tenho Deixa eu ver Do Corinthians Tem um pouco Duas camisetas Do Corinthians Eu Tinha Quando eu já era Quando eu era pequeno Eu Tinha Mais Duas É Só essas Mas Então galera O vídeo vem ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se vocês Gostaram Se inscreva aí no canal É Ative o sininho Comente aí Coisas que vocês podem fazer Se inscreve lá no meu canal Nos meus canais de futebol É Um vai sair o vídeo hoje Que eu vou apresentar, né Como minha amiga Que participa do canal Não está Aqui Ela está estudando Então ela vai direto pra lá É Eu vou fazer o vídeo sozinha Apresentando Mas vocês vão ver como vai ficar Espero que vocês tenham gostado E Tchau 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 Tchau